Crimes também contra a saúde pública. Olha só essa imagem. Esse aqui é o tipo de crime que realmente é revoltante. Alimentos vencidos que estavam sendo comercializados. 700 quilos de carnes, Kinder. Conta pra gente tudo que já não prestava mais, né? Com certeza, não prestava mais. Um desperdício incrível. A Vigilância Sanitária de Barretos apreendeu cerca de 700 quilos de produtos vencidos em estabelecimentos comerciais da cidade. Em um único comércio, os fiscais apreenderam quase 400 quilos de alimentos fora do prazo de validade. A vistoria foi feita em 37 estabelecimentos da cidade. Entre os produtos vencidos estão carnes e frios, como linguiça, bacon, peito de peru, salames, queijos, mussarela e inclusive massas. Os fiscais registraram oito autos de infração e também, Samuel Sintra, seis notificações. Pois é, e esse é o tipo de crime que, em regra, existe a má fé também, né? Porque o comerciante, ele sabe que já venceu e, mesmo assim, faz de conta daquela tradicional migué pra comercializar o produto, né? Pra não ter o prejuízo. E não se preocupa o mal que o alimento vencido, o estragado, vai fazer pra aquela pessoa que vai consumir. Então, quer dizer, é uma situação realmente muito grave esse tipo de situação. E é importante que esse tipo de trabalho seja feito em toda a região, né, Kiner? Com toda certeza, Samuel Sintra. Além de gerar um risco à saúde pública, não custa nada. Antes de vencer, fazer uma doação. É muito mais bem-vinda essa ação e a recompensa, com certeza, vai ser muito maior. Com menos dores de cabeça também.